E essa é para os gamers. A Epic liberou dois jogos cheios de ação para downloads de graça. Confiram agora. Os próximos jogos gratuitos da Epic Games Store foram revelados. São dois títulos, Sheltered e Neo The Complete Edition. Sheltered é um RPG de estratégia single player. Nele o jogador precisa manter a família viva e protegê-la da devastação em um mundo pós-apocalíptico. O game Neo The Complete Edition também é um RPG de ação e pode ser jogado no modo single player, multiplayer e também em cooperação. O título promete batalhas intensas em uma terra devastada pela guerra civil. Eles podem ser baixados gratuitamente até o meio-dia da próxima quinta-feira, dia 16 de setembro. Além dos jogos gratuitos desta semana, a Epic revelou que Speed Brawl e Torses vão ser os próximos da lista a serem oferecidos sem custos. Para mais informações, acesse olhardigital.com.br. E vamos agora aos números mais recentes sobre a Covid, atualizados nesta quinta-feira pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas foram registradas 753 mortes. Com isso, o número acumulado de óbitos chegou a 585.174. Tivemos outros 30.891 novos casos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 20.958.899. E o número de recuperados passou dos 20 milhões. Mais exatamente 20 milhões, 2.562 pessoas tiveram a doença, mas conseguiram recuperar a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, 135 milhões, 527 mil, 620 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 68 milhões, 402 mil, 645 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 203 milhões, 930 mil, 265 doses nas vacinas no Brasil. Você se sente seguro ao fazer um pagamento por aproximação? Bom, nesse meio de pagamento, basta encostar o cartão na maquininha que a compra é realizada. O problema é que muitos consumidores vêm relatando fraudes e dificuldades para reaver quantias debitadas indevidamente. Vejam agora. No início de 2019, os meios de pagamento viveram uma grande transformação, com uma série de inovações. Entre elas, a aproximação, que funciona com o cartão físico ou com o uso de um app em smartphones. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, houve um crescimento de 330% na utilização desses meios de pagamento em apenas um ano. Porém, o aumento do uso também abriu uma oportunidade para os fraudadores. Um dos golpes mais aplicados é o que se aproveita do grande fluxo de pessoas em estações de trens e terminais de ônibus, onde o fraudador precisa apenas pescar um cartão que esteja posicionado em bolsos laterais e aproximar sua máquina de cartões para fazer uma cobrança. E os consumidores que vêm caindo nesse tipo de golpe relatam que, quando recorrem às instituições financeiras, eles recebem a resposta de que elas não fazem estorno de compras realizadas nessa modalidade de aproximação. No primeiro semestre de 2021, o percentual de suspeitas de tentativas de fraude originadas no Brasil contra empresas de serviços financeiros cresceu 612%, segundo a empresa TransUnion. Para evitar que golpistas furtem e usem os cartões de terceiros, foi estabelecido que os pagamentos por aproximação devem ter um limite de transação de até R$ 50, podendo mudar de acordo com cada banco. Porém, no final de 2020, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX, aumentou o limite para R$ 200. Apesar dos relatos dos consumidores, a ABEX informou em nota à imprensa que não há entre os bancos brasileiros qualquer registro de aumento do número de reclamações ou casos de fraude envolvendo a modalidade de pagamento por aproximação com o cartão.